Essa linguagem pode ser meramente visual, e isso também é poesia. Isso também é poesia. Você pode fazer um poema, como, por exemplo, o próprio Augusto de Campos, ele faz um poema que é luxo, escrito com a palavra lixo. Ou seja, ele usa a palavra lixo... Lixo? Não, ele usa, ao contrário, ele usa a palavra luxo para escrever a palavra lixo. Ou seja, o que dá para interpretar diversas coisas. Ou seja, todo o lixo que temos decorre do luxo da sociedade, desse consumismo, desse desperdício. Então, tudo que é luxo acaba virando lixo. Então, ele faz...